Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas, numeradas de 01 a 00. E a primeira dezena está na tela, bola preta, 97. Preta, 97. O sorteio está só começando, bola vermelha, 81. Vermelha, número 81. Bola laranja, 19. Laranja, número 19. Bola laranja, 29. Laranja, número 29. São muitas chances de ganhar na Lotomania, fique atenta, fique atento e boa sorte. Bola vermelha, 01. Vermelha, 01. Foram sorteados os cinco números, faltam 15. Bola rosa, 66. Rosa, 66. Vem, sorte, vem, sorte, bola verde, número 23. Verde, 23. Você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Bola rosa, 96. Rosa, 96. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Já foram realizados os sorteios da Quina, do Super 7 e da Dupla Sena. Agora, Loto Mania. Bola vermelha, 21. Vermelha, 21. Foram sorteados dez números, faltam dez. Loterias Caixa, já pensou? Bola verde, 63. Verde, número 63. Calma, você ainda tem chances. Bola verde, 73. Verde, número 73. Mais um número chegando. Boa sorte. Bola branca, 60. Branca, número 60. Na Loto Mania, você ganha com zero acerto. Ganha também a partir de 15 acertos. Bola azul, 85. Azul, 85. E aí, está marcando. O globo segue girando. O prêmio está acumulado e pode sair para você. Bola amarela, 32. Amarela, 32. Já foram sorteados 15 números, faltam cinco. Bola branca, 70. Branca, número 70. Todas as noites, milhões em prêmios para você nas Loterias Caixa. Bola vermelha, 91. Vermelha, 91. Vem, sorte, vem, sorte. Bola rosa, 86. Rosa, 86. Loto Mania, com sorteios às segundas, quartas e sextas. Bola branca, 0, 0. Branca, número 0, 0. E agora, o vigésimo e último número da Loto Mania. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. E os 20 números sorteados na Loto Mania foram, confira comigo, 97, 81, 19, 29, 01, 66, 23, 96, 18, 21, 63, 73, 60, 85, 32, 70, 91, 86, 00 e 16. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Fique atenta, fique atento à página da Caixa. Logo após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado. loterias.caixa.gov.br loterias.caixa.gov.br Obrigado.